Uma comitiva de cerca de 20 senadores foi ao velório de Luiz Henrique em Joinville, Santa Catarina, parlamentares governistas e de oposição. O Luiz Henrique foi um político diferente pelos valores que defendeu, pela coerência com que ele teve, pelo empenho na transição democrática, por ter transformado e globalizado Santa Catarina e também de certa medida o Brasil. Aprendi muito com o Luiz Henrique da forma de conduzir, da paciência de conversar, dos compromissos assumidos, uma pessoa de um equilíbrio enorme e que vai fazer muita falta no Senado Federal. Senadores do PMDB se emocionaram ao falar do colega de partido. Meu amigo, principalmente nos últimos tempos, deixa um legado de seriedade, do que é ter dignidade, do que é ter compromisso, do que é ter respeito pela coisa pública. O senador Luiz Henrique foi pelado no Centro Eventos Karl Hansen, em Joinville, um ginásio para 5 mil pessoas que ele construiu quando foi prefeito da cidade. O velório teve pronunciamentos de autoridades e apresentações artísticas, uma homenagem para ele que era um amante das artes. A presidente Dilma Rousseff destacou que Luiz Henrique foi quem trouxe o balé Bolchói da Rússia para o Brasil. É um dia o acesso à cultura do povo brasileiro, em especial ao Brasil, para aqui, para Santa Catarina, para essa cidade, o balé Bolchói da Rússia para o Brasil. E eu assisti. A população de Joinville encheu o ginásio para se despedir do forasteiro que adotou a cidade. Ele, apesar de não ser de Joinville, ser de Blumenau, chegou aqui em 66 e fez de tudo por essa cidade. Hoje eu estava caminhando, vindo para cá e passei numa avenida que liga o norte ao sul da cidade, chama Marquês de Olinda, é uma obra dele. Eu falei, puxa, isso aqui é uma obra do senador Luiz Henrique. No Senado, o presidente Renan Calheiros decretou três dias de luto. O Luiz Henrique foi sempre uma das nossas melhores referências. Parlamentares lembraram da atuação de Luiz Henrique em votações importantes, como a do Código Florestal e da unificação do ICMS. O Código Florestal levou como modelo o Código Florestal de Santa Catarina, que ele, como governador, formulou, ajudou a aprovar. O pacto federativo, sobretudo porque é o Senado, a casa que representa os estados brasileiros. E o Luiz Henrique sempre liderou esse movimento em torno da descentralização de um Brasil com menos Brasília e com mais Brasílias. Vários debates perdem, senhor Luiz Henrique. Perde o debate do pacto federativo, perde o debate sobre as pesquisas de opinião. Vamos lembrar que era dele uma proposta de emenda constitucional. E prestaram as últimas homenagens ao colega. O número de senadoras e senadores presentes, de ministros, mostram que o Luiz Henrique não era só um líder de Joinville, um líder de Santa Catarina, era um líder do país. Ele era daquelas pessoas que deixou a sua assinatura na história por tudo que fez. Ele era um pragmático, ele era um realizador, mas era acima de tudo um político hábil, de convívio agradável, uma pessoa com quem valia a pena conviver. Aquela multidão que lá estava do povo dele era uma coisa muito fácil e previsível pelo homem, que ele significava para eles, aquele choro lá. Mas o fato de nós senadores estarmos lá é porque realmente ele significa muito para nós também.